Suárez Música, Novidades ON Artístico Music Artístico Music Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Tu me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Tu, oh baby shakes, já não quero chorar Oh baby bass, já não vou te babar Meu coração quis tanto te amar Mas o teu jeito não te ajudar Oh baby eu sei que você também me ama Que sentes falta da minha boca e da minha cama Mas para mim baby isso agora não importa Chega, isso pra mim já não importa Não bate mais a minha porta Sofri muito nas suas mãos baby Chega, isso pra mim já não importa Não bate mais a minha porta Sofri muito nas suas mãos baby Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Tu me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Tu, agora tá me chachare, tá me alantare Tá a fazer de tudo só pra me babare Enquanto eu tenho outra que pensa em casare Logo de manhã moça tá me beijando Ai, 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 ai Nisso é que estaria lê-lê-mo-manê Onde lança lê-lá Onde é que tu me encheu Chega, isso pra mim já não importa Não bate mais a minha porta Sofri muito nas suas mãos baby Chega, isso pra mim já não importa Não bate mais a minha porta Sofri muito nas suas mãos baby Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Me jogaste fora, agora o teu peito chora Enquanto eu tô feliz com meu novo amor Enquanto eu tô feliz com meu novo amor